Fala galera, meu nome é Juliano Cardoso, sou embaixador da loja Worldview, a importadora oficial da Z1 aqui no Brasil. Eu vim trazer hoje pra vocês aqui um lançamento da Z1 que vai revolucionar a forma que você ilumina suas fotos e vídeos. Vamos lá? Galera, no vídeo de hoje eu vou falar desse carinha aqui, Molus G60. Uma das características que me chamou muita atenção no G60 foi o tamanho e a potência, é claro. A gente tá falando aqui de um LED pequeno de 60 watts. Com certeza você deve ter um LED aí de 60 watts que é grande, pesadinho e não cabe na sua mochila, não é mesmo? E a Z1 veio, ó, trouxe essa novidade revolucionária de um LED potente pequeno. E uma das coisas aqui também que eu queria abordar, com certeza, é a tecnologia que esses equipamentos da Z1 têm embargado nelas, né? Que uma é o microprocessador que tá cuidando ali, ó, de toda a temperatura do equipamento, né? Ele tem um cooler ao qual o equipamento consegue monitorar essa temperatura e, com certeza, ajudar a não ter nenhum tipo de aquecimento no teu equipamento. Turma, realmente 60 watts, um equipamento tão pequeno, é de chamar muita atenção mesmo, né? E ele tem aqui, ó, ele tem um botão de all, né? Que você consegue aqui, ó, fazer de um a um, mas ele tem também presets já embargado nele, que ele faz o seguinte, você dá um clique aqui, ó, ele foi pra 50%, agora ele foi pra 100% e aí ele zera. Galera, é muita luz, olha isso, realmente espetacular, né? Ele tem aqui, ó, ele vai de 2700 Kelvin, que é isso aqui, e vai até 6500, né? Galera, ele vem com uma fonte de alimentação aqui de 24 volts, que já vem com ele, mas ele também te dá uma alternativa B aí pra você alimentar ele com um cabo USB-C, ok? E é isso aí, gente, vídeo de hoje, Moluz G60, lançamento exclusivo da Zhiyun, e se você quiser adquirir esse e outros equipamentos da Zhiyun, procure importador oficial, que é a loja Worldview. Valeu!